Música Depois de uma boa dose de música clássica, está na hora de falar de um tema que nesta época do ano acaba motivando muita gente, o Natal. Com muitas músicas temáticas, uma orquestra de flautas fez uma apresentação especial aqui na PUC Minas. Música É fim de ano e muita gente já se prepara para as datas festivas do mês de dezembro. Com a PUC Minas não foi diferente. A orquestra de flauta sonoro Despertar fez uma apresentação especial de Natal aqui no Museu de Ciências Naturais da Universidade. Quem está aqui para nos contar um pouco mais sobre esta apresentação é a maestrina do grupo Celeste Alda. Celeste, o que é a sonoro Despertar? Como que funciona esse grupo sociocultural? Sonoro Despertar é um projeto sociocultural, como você mesmo disse, de educação integral de crianças e adolescentes, porém o veículo dessa educação é a música. Surgiu no ano 2000 na paróquia São Marcos, idealizada pelo padre Jesus Gerguela Fraia, que é um padre escolápio e que tem a questão da educação e da fé que caminha de mãos dadas. E acredita de uma forma com muita firmeza que a educação é o veículo, o melhor veículo de transformação do mundo. Transformação da vida da pessoa, da vida desses crianças e adolescentes. Então surgiu o sonoro Despertar com esse intuito, educação integral desses meninos, mas através da música. Despertar com esse tipo de transformação do mundo. Despertar com esse tipo de transformação do mundo. Despertar com esse tipo de transformação do mundo. Para marcar esse tempo de criança, o grupo trouxe uma apresentação direto do sítio do Pica-Pau Amarelo, com a música de Gilberto Gil. Música 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 Para a maestrina Celeste Alda, todo o trabalho que a sonora Despertar faz com a música não é somente para fazer apresentações. Para ela, existem mensagens e lições que ficam por trás de todo o processo de aprendizado. A gente cria um alto de Natal. Então todas as músicas são para ir criando uma história e contando desde a anunciação de Maria, quando o anjo chega. Eles vão tocando enquanto isso os personagens vão entrando em cena. Então na verdade é o sonoro Despertar através da música e das flautas dando vida, recriando esse ambiente natalino. Com isso também eles, é claro, conhecem a história de Cristo e como é importante viver o amor, a igualdade, o respeito, valorizar o outro. As músicas natalinas vêm dentro desse contexto. Recriar o Natal, mas de uma forma humanizadora. Assim como Cristo veio ao nosso meio para mostrar a face humana de Deus, que nos ama e que está próximo da gente. Então o sonoro Despertar recria isso musicalmente, mas para trazer novamente esse sentimento e essa responsabilidade que não é só no Natal. É no período de todo o ano, nós devemos nos amar, viver como irmãos. Membro da orquestra há oito anos, Larissa conta que além do conhecimento adquirido, participar do grupo é uma ótima oportunidade de criar laços e levar a música até as pessoas. As amizades que a gente constrói dentro do projeto são amizades bem interessantes, porque são pessoas totalmente diferentes, mas que ali a gente tem um objetivo só, que é poder levar a música para outras pessoas que não têm a conexão com isso. Então acaba que a gente cria amizades ótimas, a gente conhece pessoas incríveis lá dentro do grupo e que acaba criando uma conexão que fica para a vida da gente mesmo. No final do encontro, a Sonoro Despertar apresentou a clássica música Adeste Fidelis. Música 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 Para finalizar, o grupo tocou e cantou uma das músicas natalinas de maior sucesso de todos os tempos, Noite Feliz, de Franz Gruber. Música 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 Música